Música 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 Pode passar no parquinho? Música Não pode não Música 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 Oi Música 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 Salve! Caralho! Tá pô, certo aí, hein? É o cara de terror. Caraca, eu já assisti o filme dele. Dá-lhe, Antônio! Puta! Bebe! Bebe! Tio, deixa eu ver o seu, Tio. Deixa eu ver o seu, Tio. Pode tirar. Boa! Tio! Tio, deixa eu ver o seu, Tio. Pode tirar. Tio, deixa eu ver o seu, Tio. Aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Tio! 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 Não! Não! Ai, Sheila. Ai, mande ela nessa!